E diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Você já ouviu essa frase? E se você observar, é verdade, porque aquelas pessoas que a gente anda influenciam nos nossos resultados. Mas antes isso era falado apenas empiricamente, a gente observava esses resultados. Mas foi provado cientificamente que as pessoas que estão do seu lado, aquelas pessoas que você convive, influenciam diretamente nos seus resultados de vida. Dá uma olhadinha ao seu redor e olha para os resultados das pessoas que você tem andado. São pessoas que crescem profissionalmente, que têm sucesso na carreira? Que crescem financeiramente, prosperam, conseguem adquirir patrimônios, conseguem ter uma vida confortável? Olha para o relacionamento das pessoas que você está convivendo. São pessoas que têm um relacionamento de paz, amor, carinho, elogio? Ou são pessoas acabando com os seus relacionamentos? E se você observar, você vai ver que as pessoas que estão ao seu redor têm resultados semelhantes aos seus. Agora, você quer mudar os seus resultados de vida? Você quer crescer, prosperar, realizar seus sonhos, ser uma pessoa que encanta e que inspira as outras pelos seus resultados de vida? Então o que você precisa fazer é mudar as pessoas que estão ao seu redor. O contágio social. As pessoas estão influenciando diretamente nos seus resultados de vida. Não duvide disso. Não duvide disso.